É isso aí, Paulinho. Vamos lá, toda força. Uma, duas, boa. Agora tá bom, acabou. Vem comigo que eu vou te mostrar outro exercício aqui, ó. Vem comigo, vem comigo. Ó, esse aparelho aqui não adianta de nada. Você tem que subir corda. Isso aqui, ó. Segura, segura pra fortalecer os glúteos. Vem comigo, ó a gatinha ali treinando. Agora é uma esteirinha pra finalizar o treino e perder aquela gordurinha, tá ligado? A água não tá fria, não? Tá não, tá boa. Deixa eu sentir. Ai, ai, tá muito fria. Ai, tá muito fria da bexiga, mulher. Oi, minha princesa. Eu sou Alfred, o garanhão. E eu faço strip chovski. Por acaso você gostaria de uma dancinha bardigolá? Ei, tá em tiro, se abaixa. Se abaixa, Marilene, olha em tiro. Marilene, olha em tiro. Esses tiros aí são do free fire que o menino tá jogando, rapaz. Nossa, eu pensei que era tiro de mesmo. Quase morro do corafigo. Cristiano Ronaldo. Oi. Cadê seu irmão Messi? Tá aqui. Vem aqui vocês dois pra ver o negócio. Tô indo. Vamos correr, Cristiano Ronaldo, que deve ser algum presente que ela vai dar pra gente. Oi, mãe. Cadê o presente que... Oh, oh, cê vai me dar socorro. Tem um bichão. O que foi? O que foi, Messi? Tem um bichão, um gatão da cabeçona lá. Deixa de mentira, rapaz. Eu vou lá ver que negócio é esse. Não vai não, Cristiano. Tem um bichão aí. Cuidado. Deixa de mentir. Uai, um bichão. Vai, medroso. Eu vou te pegar, cara. Eu duvido. E agora? Romandade, moribão. Filha da mãe, eu nunca vi um macaco voando. Au, 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 au. Ei, menino. Lá de baixo que a vó tá dormindo. Lá de baixo é au, au. E isso assim. Assim, né? Bem baixinho, ó. Au. Exatamente. Porque se ela acordar, você sabe que ela é braba. Ela vai te tacar a panela de pressão na cabeça. É, né? Au. Bom, garoto. É por isso que eu gosto de você. Que você é um menino obediente. Não acorda, vovó. Au. Cê sabe que Naruto é o pior desenho que existe, né? Não fala isso, não. Mas é a verdade. Ó, é o pior. Itachi. É fraquinho, Itachi. Olha, você não faz do Itachi assim, não, rapaz. Cuidado. Ó o bicho em tua frente. Aonde? Au. Que raiva, viu? Não gosto disso.